E aí pessoal, aqui é o Leo e recentemente o WhatsApp para Android recebeu diversas atualizações. Nessas atualizações vieram novos emojis, são mais de 100 novos emojis e também o suporte para o sistema de permissões do Marshmallow, do Android 6.0. A primeira atualização liberada recentemente trouxe a versão 2.12.441, que trouxe diversos novos recursos e novos emojis. Depois liberaram mais uma versão, pouco tempo depois mesmo, a versão 2.12.453. Ambas as versões estavam disponíveis através da Play Store, então você não precisa baixar a versão beta, é só atualizar através da Play Store que você tem acesso a essas novidades. Então como falei, vieram mais de 100 novos emojis, agora oficialmente são diversos emojis novos, outros são apenas versões étnicas de desenhos já existentes, de emojis já existentes. Tem também novas referências geeks, lugares religiosos, alimentos e também até um rosto de cabeça para baixo. Além dos emojis, agora o WhatsApp é compatível com o sistema de permissões para aplicativos do Android 6.0. O que significa isso? Significa que agora você pode limitar alguns acessos do WhatsApp ao seu sistema, como por exemplo, o microfone, a câmera e o sistema de localização. Se você quiser que o WhatsApp não tenha acesso a essas coisas, você pode. Claro, apenas com o Android 6.0 ou superior. E finalmente o suporte ao Google Drive foi oficializado. Agora todas as versões do WhatsApp rodam com o sistema do Google Drive para você fazer o backup e tudo mais. Além disso, o sistema do Google Drive foi aperfeiçoado. E se você não viu, agora o WhatsApp tem suporte a 256 contatos em um grupo. Para isso, você precisa baixar a versão beta do WhatsApp. Vai lá no site whatsapp.com barra Android e baixa a última versão que tem lá. E daí você vai ter acesso a esse novo recurso de 256 pessoas por grupo no WhatsApp. Muito bacana mesmo. Mas é isso. Esse foi um vídeo para atualizar vocês sobre a nova atualização do WhatsApp para Android. Sei que muita gente já tinha acesso a isso. Mas algumas pessoas acabaram não atualizando e tudo mais. Mas agora é só atualizar e ter acesso a todas essas novidades. Tá bom? Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.